Fala galera do Direito Civil, estava já com saudades de vocês. Meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui do curso da Cultive. Como é que estão os estudos? Preparados para o próximo concurso? Espero que a aula esteja ajudando vocês aí no estudo diário. Hoje eu separei uma matéria tranquilinha, gostosa de estudar. A gente está falando de direitos reais, falando de forma de aquisição de propriedades. Uma das formas de aquisição de propriedade imóvel, hoje de bens imóveis. Hoje a gente vai começar a falar e na verdade terminar também sobre a acessão. Vejam, a gente sabe que existem várias formas de aquisição de propriedade, seja ela de bens imóveis, seja elas, sejam essas formas em relação aos bens imóveis. Hoje a nossa aula é referente a uma das formas de aquisição de propriedade em relação aos bens imóveis, ok? Então vamos começar a falar sobre a acessão. A acessão está prevista no nosso Código Civil, maravilhoso, a partir do artigo 1248. Ah, quase esqueci de falar no começo da aula. Todo mundo com o Código Civil aberto, Código Civil aberto para a gente estudar o Direito Civil. Uma aula tranquila, vamos dar risada, vamos aprender o objetivo lá na frente, ok? O artigo 1248 do Código Civil, ele traz para a gente as formas de acessão. A acessão, gente, nada mais é do que uma incorporação de um pedaço de terreno, de um pedaço de uma propriedade de forma natural ou artificial. Todas as formas de acessão, como estava aqui no nosso primeiro slide, são formas de aquisição de propriedade originária. Vocês lembram o que é uma forma de aquisição originária? É aquela que não foi feita através de nenhum negócio jurídico, de nenhum acordo comercial. Ela simplesmente acontece. A forma de aquisição originária mais famosa que a gente tem aqui no nosso Código Civil é a uso capião. Porém, a acessão, não esqueçam, também é uma forma de aquisição originária. O mais importante em relação a essa classificação, de forma de aquisição originária ou derivada, na verdade, são as suas consequências. As formas de aquisição originárias são aquelas que, quando transferidas, quando a pessoa adquire a propriedade, as suas características, os seus caracteres não são transferidos juntos. Por exemplo, se o proprietário anterior tivesse alguma dívida em relação àquela propriedade, se você adquire de forma originária, essa dívida não acompanha a propriedade, ou seja, não acompanha o bem. Por outro lado, na forma de aquisição derivada, ou seja, aquela que é feita através de um negócio jurídico, através de um contrato de compra e venda, uma doação, através de qualquer tipo de negociação entre duas partes, esses caracteres da propriedade, elas são, sim, transferidas ao próximo dono. Então, vejam, a propriedade, quando a gente tem a aquisição da propriedade originária, a propriedade vem limpa, vamos dizer assim, sem nenhum ônus. Porém, se for uma forma, se a propriedade for adquirida de forma derivada, isso não acontece. Todos os ônus previstos naquela propriedade, em questão de impostos, ou até mesmo de um direito real, são, sim, passíveis de transferências, e o novo dono vai ter que arcar com aquele ônus, ou com aquela situação que está causando um gravame na propriedade. Lembraram? Muito bem. A sessão, que é o nosso tema da aula de hoje, como a gente falou, são incorporações feitas, que podem ser feitas de forma natural, ou de forma artificial. O Código Civil traz elas para a gente, numa sequência lógica bem interessante, começando pela formação de ilhas. Formação de ilhas previstas no artigo 1249, logo após a introdução da parte de a sessão. E ele fala o seguinte, quando se forma em um rio, o pedaço de terra que acaba ficando seco, forma-se uma ilha dentro desse rio, de quem é essa propriedade? Eu posso dizer que é de uma pessoa, ou que é de outra? O Código Civil estabelece para a gente a regra. Olha só o que o 1249 diz. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares, pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Observadas as regras seguintes. Quem são os ribeirinhos fronteiros? Imagina o seguinte, eu trouxe aqui, peraí, até a possibilidade de a gente fazer um desenho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagine que tem um rio passando e nas extremidades existem dois proprietários distintos, um do lado direito e um do lado esquerdo. No meio ali daquele rio, bem no meio, acabou por se formar uma ilha. Essa ilha, dependendo mais para que lado ela está, mas se ela está pendendo mais para o lado esquerdo, se a parte maior dela é do lado direito, ela vai ser destinada àquele proprietário que mais próximo dela está. Ok? Basicamente isso que o artigo 1249 fala. Então, o que são ilhas? Vejam, as ilhas são esses materiais aglomerados que são levados pela correnteza, pela força da água, que forma ali um montinho. A água acaba por não cobri-la, formando ali um novo pedaço de terra. E isso, para o Código Civil, é uma formação de ilha. Outro ponto interessante, no 1249, que ele fala ali, que tem que ser em correntes comuns ou particulares. Se forem rios navegáveis, não se fala daí em aquisição de propriedade, por ser bem público. Ok? O artigo 1249 ainda traz as regras. No finalzinho do 1249, ele falou, tem que seguir as seguintes regras. Vamos ver como que funcionam essas regras. Vamos ver quem que adquire a propriedade da ilha, através desse tipo de ascensão, ascensão, formação de ilha. Eu trouxe aqui para vocês especificado. Inciso 1º, lá na formação de ilha, quando é bem no meinho. Inciso 2º, no meio do quadro. E no fim, aqui pertinho de mim, no inciso 3º. Eu vou ficar indo e voltando desse slide para o próximo, porque no próximo a gente consegue desenhar, para a gente conseguir ter total clareza no assunto. Tá ok? Vamos começar pelo inciso 1º. Eles estão falando, no inciso 1º, que as ilhas que se formarem no meio do rio, considerando os acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvo em duas partes iguais. Prof, eu não entendi nada. Vamos desenhar. Vem comigo. Olha só. Não riam no meu desenho, para começar, porque eu sou uma ótima desenhista. Vou fazer um rio para vocês aqui. Acompanha na tela. Ó, esse é o rio. Aqui tem aguinha. Muito bem. No meio desse rio, forma-se uma ilha. Como é que eu vou saber de quem que é o proprietário? Ou quanto de um lado vai... Quanto o ribeirinho do lado direito vai ser proprietário? E quanto o do ribeirinho do lado esquerdo vai ser proprietário? Sabe como é que a gente tira essa dúvida? Diz. Dizem os especialistas. A gente tem que fazer um meridiano no rio. O que isso significa? Corta o rio bem no meio. Bem no meio, como eu fiz. Você viu uma linha bem retinha. Corta o rio no meio. Imagina o seguinte. No inciso primeiro, ele está falando que a ilha está se formando bem no meio do rio. Veja, aqui a gente tem uma ilha que tem 50% para cada lado. É muito fácil a gente resolver isso. 50% fica para o nosso proprietário A, que aqui tem a propriedade dele, e 50% para o proprietário B, que tem aqui a sua propriedade. Desculpa o desenho, gente, mas eu estou tentando ajudar da melhor forma possível. Bom, essa é a regra do inciso primeiro. O inciso segundo fala que as que se formarem entre a referida linha, que é essa nossa linha super reta que a gente fez aqui no meio, chamada de meridiano, e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Veja, é muito simples. Ele está falando no inciso segundo que se a ilha se formar aqui, por exemplo, de quem que vai ser a propriedade? De B. Ah, tem alguma coisa a ver com essa ilha que está mais próxima à propriedade de B? Na verdade, não. Aqui, toda a ilha, 100% da sua área, vai ser agora de propriedade de B. Esse é o inciso segundo. Eu falei que ia voltar, né, hoje. Então, se tiver de um dos lados, o mais próximo tem a propriedade. E, por fim, o inciso terceiro diz que se as que forem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, a custas dos quais se construíram. Algumas vezes, o rio, por motivos naturais aí, que eu não consigo explicar para vocês, ele acaba por abrir um braço novo. Então, imagina o seguinte, que aqui o rio continuaria seu curso. Olha lá para a tela que eu vou desenhar para vocês. Continuaria seu curso, porém, por algum motivo, abriu um braço aqui, ó. Aqui, Jesus. Aqui continua, aqui a terra, ali. Abriu o braço aqui. Gente, que desenho é esse? Esse aqui é o novo braço. Então, aqui vai passar o rio. Presta atenção. Esse braço que se abriu novo do rio, que pela força da natureza acabou por acontecer, vocês acham que esse aqui vai ser da propriedade de B ou da propriedade de A? Vai fazer o seguinte, é o proprietário da margem que se abrir o rio. Aqui, ó, gente. Vai ser de propriedade do B. Vocês entenderam? Sabe por que vai ser propriedade do B? Por que que isso, se se formar a ilha dentro desse braço, vai ser de B? Por quê? Porque como teve esse novo braço, esse rio abriu uma nova passagem, ele deve provavelmente ter perdido um pedaço do terreno dele. Então, por causa disso, a gente tem que a propriedade vai ser de B. 10 para o meu desenho, ficou lindo. Espero que vocês tenham entendido. O esforço aqui foi bastante. Muito bem. Segunda forma de acessão, que agora a gente vai ver, é o aluvião. O aluvião, também previsto no Código Civil, artigo 1250. Eu acho importante a gente parar e falar uma coisa aqui em relação a esse tipo de forma de aquisição de propriedade. Tudo está previsto no Código. Não são formas de aquisição de propriedade que são vistas corriqueiramente. Mas, se estão previstas no Código, tem que ser estudadas. Então, eu acho que a forma mais fácil de vocês estudarem a acessão como forma de aquisição de propriedade imóvel é realmente através da letra da lei. Tem que ler o Código. Eu sei que às vezes fica chato, é repetitivo, fica monótono esses artigos, mas, em relação a esse tema, realmente está tudo contido no Código. É só uma questão de interpretação. Então, um pouquinho de paciência em relação ao tema da acessão. Vamos falar, então, agora sobre o artigo 1250. O artigo 1250, que traz aluvião para a gente, diz que o acréscimo de terras à margem, ela também acaba, ela também acarreta na aquisição de propriedade imóvel daquele, na frente da propriedade e daquele que tem a propriedade em terra. Leu o artigo 1250 comigo. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Veja só, nós temos duas formas aqui, pela leitura do artigo 1250, nós temos duas formas de aluvião. A aluvião própria e a aluvião imprópria. A aluvião própria é quando o rio acaba por trazer esse material, areia, cascalho, formando na frente do terreno do ribeirinho uma área de terra que vai se estender à propriedade deste. Já por sua vez, a aluvião imprópria é aquela que está prevista no parágrafo único e acontece diferente, de uma forma natural diferente. Ocorre quando há um recuo do rio, existe menos água naquele rio, e acaba também por ter um feixe de terra, por essa diminuição da água, na frente do proprietário ribeirinho. Parágrafo único fala o seguinte, o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Na verdade, a aluvião tem essas duas formas ou por uma explicação natural, ou é a água, é o próprio rio, que traz essa areia, esse cascalho, formando na frente da propriedade ribeirinha, na frente da margem, uma área de terra que não é coberta pela água. Em relação à aluvião imprópria, a água seca, o rio começa a secar, abrindo uma nova área de terra na frente da propriedade ribeirinha. Essa é a diferença entre as duas. Terceira forma dessa seção, nós temos a avunção. Como eu disse, todas previstas no Código Civil, artigo 1.251. A diferença entre as duas outras formas dessa seção em relação a essa é uma questão de quantidade de terras. Vocês viram que na aluvião tem um acréscimo de areia, de cascalho, de forma imperceptível. Ou seja, todo dia existe o depósito ali pela água, a água atrás, fazendo essa nova parte de terra que acaba por ficar seca. Aqui, na avunção, a gente tem um destaque de uma grande área de terra, através de corrosão ou pela própria força da água. Quando tem esse destaque de terra, grande, é uma grande proporção, não é paulatinamente, acontece tudo de uma vez só. Sai de uma propriedade e vai para a outra. Posso tentar desenhar para vocês? Não fiquem brabos com os meus desenhos. Olha só. Eu vou desenhar mais para esse lado aqui. Acompanhe aí no slide para ver se vocês conseguem entender mais fácil. Imagine que aqui tem um pedacinho de terra que por causa de uma enxurrada ou uma chuva muito forte acaba se deslocando daqui para cá. Aqui já seria a propriedade de ser. Essa, cadê? Essa terra, toda essa pedaço de terra de propriedade que acaba se depositando frente à propriedade de B, ela é tirada de C e levada a B. Veja, não é uma questão aqui de contrato e não é uma questão de acerto entre as partes. É por força da natureza. Se isso acontecer, estamos frente a uma avulsão que é uma grande proporção de terra que vai ser transferida para outra pessoa. Como não teve um acordo de vontades, aqui tem que haver a indenização. Indenização de quem? Quem ficou com a terra? B, no nosso desenho. B ficou novo proprietário daquela terra, daquela grande área de terra que foi destacada da propriedade de C, sendo levada pela correnteza até a propriedade de B. Então, B tem o dever de indenizar C. Porém, diz o parágrafo único do artigo 1.251 que, não, na verdade, diz o caput do 1.251, acompanha aí. No finalzinho, que se não houver indenização em um ano e ninguém reclamar, a propriedade acaba por ser implementada, a B, aqui no nosso exemplo, sem necessidade mais de indenização. Então, a regra é que a pessoa indenize aquela que recebeu a terra, que acabou por ganhar mais propriedade, deve indenizar a outra que perdeu essa porção de terra. Porém, se não reclamada a indenização em um ano, não existe mais a possibilidade de ser reclamada ou de ter a possibilidade do pagamento. Certo? Muito bem. Para a gente complementar aqui, vamos falar sobre o álvio abandonado, previsto no artigo 1.252 do Código Civil. O álvio abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos do terreno, porque as águas abriram um novo curso, estendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álvio. Aqui, o rio acaba por desaparecer. O rio, ele seca. Fica toda uma propriedade nova, toda uma parte nova de terra, ali, sem água nenhuma. Então, vejam como que a gente vai fazer a proporção. Vocês lembram da linha meridiana que a gente fez lá no comecinho da aula desenhando na formação das ilhas? É assim que vai acontecer. Formas, a gente traça uma linha bem no meio do rio e vai haver a divisão entre essas terras. sendo adquirida então pelos novos proprietários, aqueles ribeirinhos das duas margens. Por fim, gente, falando sobre a acessão artificial. Até agora, até o artigo 1252, o Código Civil trouxe pra gente as acessões de formas naturais. A gente, desde o comecinho da aula, tá falando que o rio traz areia, o rio seca, pela força da correnteza, um pedaço de terra, uma porção de terra é levada até uma outra propriedade, sempre por força natural. Aqui, no artigo 1253, até o artigo 1259, a gente vai estar falando sobre a acessão artificial, ou seja, tem força do homem aqui. O único artigo que eu acho mais importante é a gente passar aqui em aula, lógico que fica como dever de casa aí pra vocês, a leitura de todos os outros, mas o artigo 1253, vale a pena a gente parar pra analisar. Diz o 1253, toda a construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e as suas custas até que se prove ao contrário. O artigo 1253 faz uma presunção ioristanto, ou seja, pode ter prova ao contrário. se em um terreno tem uma plantação uma edificação presume-se que aquela plantação ou edificação foi feita pelo seu proprietário até que se prove ao contrário. Tanto é verdade que nos próximos artigos vocês vão ver as regras que dizem que quando uma pessoa ou um terceiro planta em propriedade alheia existe a possibilidade de indenização dependendo se a pessoa age de boa fé ou age de má fé. Em relação à acessão eu sei que é uma matéria meio esquisita porque é difícil a gente conseguir visualizar esse tipo de aquisição de propriedade. Não é um tema extremamente pedido em concurso a gente tem que saber porque pode vir a ser matéria a ser ponto de uma questão de vocês na prova sabendo as regras do código civil sabendo o que o código civil traz em relação a cada uma é o suficiente para vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês nessa parte da matéria. Não se preocupem tanto. Existem outras formas de aquisição de propriedade imóvel que são muito mais pedidas muito mais recorrentes no concurso como a uso capião e o registro através de registro de imóveis a forma de aquisição de propriedade imóvel. Fiquem, batam mais em cima dessas duas matérias mas também não se esqueçam de dar uma olhadinha no código quando a gente fala da acessão tanto a acessão natural quanto a acessão artificial. Certo? Gente, vejo vocês na próxima não deixem de estudar espero vocês aqui na Cultive beijo